Sente o clave do mega batidão oficial É o DJ da Talita Aê, esse é o baile do DJ Thomas Tá lutando igual rede de peixeiro, tá cheio de pera Se liga a baseada, o que o tu dita que fez essa Tá passando na rua, o carro da perereca Perereca Tá passando na rua, o carro da perereca Papo bolado, vou dizer como é que é Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha, piranha é Olha eu falar, tudo piranha, você responde Tudo piranha, ela é piranha Devagarinho, devagarinho, você tava em desígnios Devagarinho, devagarinho, você trava e desliza Tu trava e desliza, tu trava e desliza, tu trava e desliza Quem quiser casar, ter um homem fiel É só me dar o anel Eu não vou escapar, pra procurar na rua O que eu tenho em casa Quem quiser casar, ter um homem fiel É só me dar o anel, eu não vou escapar, pra procurar na rua O que eu tenho em casa Esse é o baile do DJ Thomas, quero ver tu embrasar Baile do DJ Thomas, quero ver tu embrasar Temperanha aqui, temperanha lá Oi temperanha, em todo lugar Quem tem amiga piranha, joga o dedo pro ar Temperanha aqui, temperanha lá Oi temperanha, em todo lugar Topinha safadinha, o Thomas fala pra tu Eu quero é tu Topinha safadinha, o Thomas fala pra tu Eu quero é tu Papo bolado, vou dizer como é que é Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha, piranha é Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL